E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu venho trazer um plugin muito maneiro que pode ser usado mais em server survival, que é o Mob Effect. Ele vai dar os efeitos quando o monstro te bater, tipo o zumbi te acertou, vai dar nausea, você escolhe os efeitos que vai dar. Eu vou mostrar um pouco primeiro das configurações dele, que é aqui ó, tá vendo? Eu já deixei ele ter selecionado aqui ó, tá vendo o zumbi? Esses aqui são todos os efeitos que tem no Minecraft, tá vendo ó, blinds aqui, fire resistência, aí pra você ativar algum efeito, vai tá tudo falso assim ó, eu vou deixar o meu depois pro download, vai tá tudo falso. Só atacar um tree, é assim, tá vendo? Tipo aqui embaixo, um pouquinho pra baixo, tá vendo? Aumentar a vida ali ó, fome, hunger, tô louco, peraí. Tree, pronto, tá ativado. Aí quando ele te bater, ele vai dar isso aqui pro seu, hunger. Jumper, ó o nausea que eu deixei aqui ó, o poison, tá vendo? Poison também não faz muito sentido pra zumbi. Tinha a false. Deixa eu ver. Aí é tipo aqui, spider. Que é, não, cave spider, não, spider. Tá vendo ó, blinds aqui, se eu quiser, eu ativar ó, true. É bem simples de mexer, vou dar o tempo aqui ó, tá tudo 500, tá vendo? Você pode diminuir, aumentar, você que decide. Vamos baixando aqui. Aqui ó, tá vendo? Aqui também tá, o hunger também tá true. Vamos baixando, nausea, poison, tá vendo? Aqui da aranha normal, regeneração, se quiser atacar. Nele aqui, ele vai adicionar todos os monstros, ó. Tipo aqui ó, o blaze, tá vendo? Baixando um pouquinho. Cave spider, aranha da caverna lá, aquela maldita. Creeper, tá vendo? Eu vou testar só nesses três, tá vendo? Ender Dragon, se quiser ativar alguns efeitos dele, normal. Sem ser o basicão dele, só se dá com a true aqui também. Eu vou mostrar só nesses três, o zumbi, o creeper e o aranha. Vou fechar aqui. Esse daqui é o bucket dele, tá vendo? Ele tá pra 1.3.2. Eu acho que esse vídeo vai sair quinta-feira. Hoje eu tô gravando, né, terça-feira. Acho que quarta-feira vai dar só 1.4, 1.1, eu acho. Aí se o caso atualizar, vai aparecer aqui. Vai demorar um pouco pro todos os plugin atualizar. Entendeu? Aqui tá pra 1.3.2. Vamos lá então. Os plug-comandos, esse aqui na verdade nem tem comando. É tudo normalzão. Eu vou jogar na minha pasta plugins esses aqui. Plugins, jogos. E o vault, se eu abri o vault, esqueci de ter o vault. Em todo o server agora tem que ter o vault. Pra funcionar os plugins novos. Deu algum erro no seu plugin, taca o vault e vê se resolve. Vou ligar o server aqui. Você pode ver que tá sem erro no CMD, ó. Não parece nenhum erro aqui. Já ligou o server já. Deixa eu minimizar isso aqui. E abrir. Multiplayer. Aqui. Aí eu vou também querer falar pra vocês que eu vou fazer um mega mods, tá ligado? Tinha que pegar um monte de mods que eu acho da hora. Aí, já deu certo já. Maldito aranha. Tá vendo? Esse aqui são os efeitos que eu coloquei lá, ó. Já matou, já. Aquele geredo esse daí, rapaz. GM. Não deu tempo nem dá pra dar uma felicidade. A aranha já matou eu já. Deixa eu descer ali. Olha a aranha ali. Tá vendo? Ela às vezes já vira o defeito, né? Só vou mostrar mais uma vez. Aí, ó. Tá vendo? Hunger, Poison, Nausea e Blindness. Tá vendo? São esses quatro. Da aranha. E o tempo, tá vendo? É pouquinho tempo, não é muito não. Você pode até diminuir o tempo lá. Nossa, mas esses efeitos aqui é horrível, mano. Deixa eu ir dentro do negócio aqui. Logicamente, você não vai colocar esses quatro efeitos num bicho só, entendeu? Você escolhe qual que é. Olha lá, voltou ao normal. Deixa eu pegar um ovinho de... Ah, aqui. Zumbi e... Spider, vocês já viram. E Creeper. Nossa, eu vou explodir meu bagulho. Ah, depois eu arrumo. Vamos jogar aqui o zumbi. O zumbizoid aqui. Tirar meu GM. Olha lá. Já bateu. Já deu o efeito já. Vocês podem ver aqui, ó. Hunger e Nausea. Tá vendo? São esses dois que eu selecionei dele. Aí tem um tempinho. Acho que é 20 segundos total. Sai daqui, ó. Deixa eu ir pra cima do shopping. Nossa, isso é horrível, cara. Mas destacar em Service Survival fica bem da hora isso daqui. Vai zoar muito com seus players. Não vai ficar naquela mesmice, tá ligado? Ah, vou lá matar o zumbi. Aí bate com a espadinha e matou. Isso daqui vai atrapalhar muito a vida dos seus players. Vai ficar bem legal. Creeper. Creeper. Vamos ver qual é o efeito que o Creeper dá. Ah lá, também. Esse aqui é só o blind. Tá vendo? Mas é um efeito. Demora do mesmo jeito. Tá vendo? Fez um rombo aqui no meu shopping. Depois eu arrumo. Acho que é isso, galera. Se eu queria mostrar pra vocês, ele vai traçar vários efeitos aos monstros. Fica bem maneiro. Tá caindo em todo tipo de server. Mais survival. Que você vai matar todos os players. Falou, galera. Se gostou, dê joinha. Favorita o vídeo. Se inscreva no canal. Falou.